Anunciada a revisão das normas de segurança para mais de 3 mil barragens do país. Ministro Onyx Lorenzoni diz que medida é prioritária para o governo federal. Nós vamos ir além na proteção das pessoas. A preocupação que o governo Bolsonaro tem é número um, é com as pessoas. Gabinete de crise para acompanhamento das ações em Brumadinho tem mais uma reunião no Palácio do Planalto. Em Minas Gerais continuam as buscas por vítimas do desabamento. Militares brasileiros e israelenses trabalham em parceria para agilizar os procedimentos. Presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia em São Paulo e começa o tratamento com fisioterapia. Amanhã Bolsonaro já reassume funções da Presidência da República. E nova ferramenta dos Correios facilita a compra de produtos importados dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar basta acessar o Bate-Papa ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar o repórter NBR desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro reassume as funções da Presidência da República nesta quarta-feira. Quem tem os detalhes sobre a saúde do presidente é o nosso repórter Ricardo Ferraz. O presidente Jair Bolsonaro recuperou-se da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do cirurgião Antônio Luiz Macedo, às 17 horas, o presidente da República permanece estável, sem sangramento ou qualquer outra complicação. Ele segue em jejum oral recebendo analgésicos para dor e hidratação endovenosa. O presidente sentou-se hoje em uma poltrona e fez exercícios de fisioterapia respiratória e motora, com bom desempenho. Segundo informações prestadas pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, Jair Bolsonaro movimentou-se na própria cama, pedalando uma espécie de bicicleta portátil. O porta-voz informou ainda que os médicos avaliaram que a evolução foi bastante positiva em relação às outras duas cirurgias às quais o presidente se submeteu. Segundo Otávio Rego Barros, Jair Bolsonaro reassume a Presidência da República amanhã, às 7 horas da manhã. Ele será transferido para o quarto, onde poderá receber ministros e despachar em um gabinete provisório montado na antessala do apartamento. Naturalmente, nós tentaremos evitar que esses despachos se façam de uma maneira rotineira, que possa vir a cansá-lo. Afinal, é um homem que superou uma cirurgia de 7 horas e não apenas uma, é a terceira cirurgia. A retomada da dieta via oral ainda depende da evolução clínica do presidente. A equipe médica informou que ela será feita paulatinamente e no momento oportuno. Jair Bolsonaro permanece na companhia da primeira-dama, Michele, e do filho, Carlos. O Brasil tem hoje 20 mil barragens cadastradas. Mais de 3.300 são consideradas de alto risco ou apresentam dano potencial. Normas do governo publicadas hoje vão revisar a política nacional de segurança de barragens e reforçar a fiscalização. O anúncio das regras foi feito durante reunião do Conselho de Governo. Nesta reunião do Conselho de Governo, quem conduziu o trabalho foi o presidente em exercício, Hamilton Mourão. As discussões giraram em torno da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. O governo federal já mapeou cerca de 20 mil barragens registradas no país. E 3.386 têm classificação de alto risco. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, neste primeiro momento, é preciso atualizar a lei de segurança de barragens, tanto para reforçar a fiscalização, quanto para evitar que novas tragédias aconteçam. São milhares de barragens que têm várias destinações e, evidentemente, que nós precisamos ter. E por isso que vai ser feita uma atualização de uma lei de segurança de barragens que mostrou que, mesmo que tudo fosse cumprido, talvez não fosse suficiente. Então, nós vamos ir além na proteção das pessoas. A preocupação que o governo Bolsonaro tem é, número um, com as pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o objetivo agora é fazer um raio-x de todas essas barragens o mais rápido possível. Precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo. Então, há necessidade que priorizemos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o qual eu presido como ministro do Desenvolvimento Regional, tem a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragens. E é isso que pretendemos fazer e isso que faremos, a fim de realmente tomar todas as ações necessárias para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. O ministro anunciou também a revisão das estruturas mais próximas às barragens e que se restringe apenas a apoio e operações essenciais das minas. Outra revisão será do plano de prevenção junto à população, para evitar mortes e garantir a segurança em caso de alguma emergência. O ministro de Minas e Energia disse que, antes de se definir qualquer responsabilidade, é preciso apurar os fatos. Nós temos uma legislação em vigor e tudo está sendo feito de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que nos parece que atende à necessidade de se apurar as responsabilidades no caso desse acidente. O Ibama já multou a empresa Vale em 250 milhões de reais e o ministro do Meio Ambiente disse que o valor pode ser revertido em reparação dos danos ambientais na região. De acordo com o ministro, as sanções, neste caso, serão efetivas. Nosso esforço é que, com relação a este caso especificamente, Brumadinho, tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações. 800 milhões de reais vão reforçar as ações de recuperação em Brumadinho. O repasse vai ser feito pelo Ministério da Economia. E o anúncio da medida veio do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. Vamos acompanhar. O Ministério da Economia disponibilizou uma equipe para avaliação de suplementação de apoio, perdão, de ação de apoio a emergencial e desastre, notação inicial de 800 milhões de reais. E seguem as buscas na região de Brumadinho após o rompimento da barragem do Feijão. O último balanço divulgado pelas autoridades confirma a morte de 84 pessoas e 276 estão desaparecidos. A equipe da NBR segue no local. Vamos saber mais na reportagem de Luana Kari. O governo de Minas Gerais distribuiu 300 chips de telefone celular para as famílias com parentes desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão, aqui em Brumadinho. As famílias poderão utilizar os chips de celular para falar com as autoridades e buscar informações da tragédia. Em entrevista aos jornalistas, o Coronel Borges, chefe do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais, disse que o Estado tem recebido todo o apoio do Governo Federal. O Governo Federal disponibilizou todo o esforço, todo o apoio necessário e aqui nós já estamos trabalhando de forma integrada com todas essas instituições. Estaremos recebendo uma equipe de engenheiros do Exército Brasileiro que vem, juntamente com engenheiros do DR, com engenheiros da Defesa Civil, fazer uma avaliação da estrada que está obstruída por barro, pelos rejeitos, para proporcioná-los a liberação dessa rodovia, que é uma importante via de ligação. E chegaram hoje a Brumadinho mais 300 policiais militares. Somados aos 250 que já estavam aqui, são 550 PMs dedicados a garantir a segurança patrimonial dos que foram afetados por essa tragédia. Isso porque tem gente se aproveitando da situação das casas que tiveram de ser abandonadas para fazer roubos. Contabilizaremos quase mil policiais em Brumadinho, lembrando a todos que a zona rural é muito extensa, ela tem uma geografia, inclusive, prejudicada pela própria catástrofe. Então, o que nós faremos com esses 16 pelotões que ficarão acampados, de cada pelotão, com 25 policiais, e fazendo atividades de varredura, inclusive, para que as famílias tenham a tranquilidade de um serviço que já vinha sendo feito. Quem também deu entrevista hoje aqui foi o tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele afirmou que continuou hoje o trabalho em parceria com a equipe de militares que veio de Israel. Eles estão trabalhando na área onde teria sido encontrado o refeitório da Vale, onde estavam vários funcionários na hora que a barragem se rompeu. Esse local está entre 800 metros e 1 quilômetro da posição original do refeitório. A Ayrara também afirmou que os equipamentos trazidos pelos israelenses têm ajudado na localização de corpos. Esses equipamentos já têm se revelado úteis para as buscas. Eles tiveram três tipos principais de equipamentos. Alguns equipamentos dizem respeito ao mapeamento dos celulares. Outros equipamentos que são espécies de sonares. Então, aquele equipamento emite uma frequência de som e, a partir da resposta do material de diferentes densidades, a gente consegue fazer uma espécie de mapa, identificando quais áreas é mais provável de a gente encontrar corpos. E também um outro tipo de radar que ele consegue identificar a diferença entre a situação de quando o material é um material de concreto ou quando o material é um material de lama. Além disso, a gente também está utilizando um recurso deles, que são espécies de drones ligados a satélites. E isso auxilia muito no mapeamento dessa área atingida. E defensores públicos receberam denúncias de que há advogados aliciando parentes das vítimas dessa tragédia aqui em Brumadinho. Oferecendo um serviço como gratuito, mas em que há sim uma cobrança futura de honorários. Os defensores afirmaram que vão ficar aqui na cidade entre três e seis meses para atender as vítimas que não podem pagar por um advogado. A ideia é fazer com que o pagamento das indenizações saia o mais rápido possível. A Defensoria Pública da União veio trazer o compromisso com a população de Brumadinho de disponibilizar defensores públicos nos próximos três a seis meses para acompanhar o processo, enfim, de indenização e de assistência jurídica para assistência emergencial junto à Vale, junto, enfim, eventuais órgãos federais. Outra notícia do dia foi a prisão de cinco pessoas a pedido do Ministério Público. Três funcionários da Vale diretamente ligados ao trabalho de licenciamento da barragem do Feijão e dois engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a estabilidade da barragem. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale, em Nova Lima, no escritório de uma empresa que prestou consultoria para a Vale e também nas casas de pessoas ligadas a essas empresas. E há pouco, em uma coletiva de imprensa, a empresa Vale se comprometeu a fechar todas as barragens consideradas críticas. São barragens que utilizam o mesmo método usado nos empreendimentos em Brumadinho, em Mariana, em Minas Gerais. Para isso, no entanto, será necessário paralisar temporariamente as operações de mineração nos locais próximos a essas barragens que estão em Minas Gerais. O anúncio foi feito pelo presidente da Vale após reunião com representantes da empresa e do governo no Ministério de Minas e Energia. Menos burocracia para quem vai viajar para o exterior. Começa a valer a versão digital do Certificado Internacional de Vacinação. O anúncio foi feito na cerimônia de 20 anos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Laura vai viajar a trabalho para o Peru na semana que vem. Mesmo sem ter certeza da necessidade do Certificado Internacional de Vacinação para entrar no país, ela deixou o que estava fazendo e correu para este posto da Anvisa no aeroporto de Brasília. Como eu moro longe, moro no Lago Norte e essa viagem a trabalho surgiu inesperadamente, de última hora, eu não consegui fazer o agendamento online. Já a Esther deixou para fazer o documento na última hora. Ela veio com a filha pouco antes de embarcar para a Turquia, mas conseguiu ser atendida. Eu tive que vir bem mais cedo por conta de, né, no medo mesmo de não conseguir tirar esse certificado. O Certificado Internacional de Vacinação, ou profilaxia, é uma espécie de carteirinha internacional de vacinação. Por meio dela, o cidadão prova às autoridades de imigração, que está devidamente vacinado contra diversas doenças. Em países como Austrália, Bahamas e Tailândia, não é permitida a entrada sem esse documento, inclusive para conexão. E agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a emissão digital do certificado. Um documento que é aceito em nível mundial. Então, é esse tipo de exemplo que o Brasil precisa dar, de compromisso com as pessoas, de compromisso de servir e de transformar. Funciona assim. Após tomar a vacina em uma unidade do Sistema Único de Saúde ou em algum dos serviços de vacinação privados credenciados, o interessado deve fazer a solicitação pelo site Portal de Serviços. O processo pode levar até cinco dias úteis. Uma vez analisado, o usuário receberá uma mensagem avisando sobre o certificado para impressão e assinatura. O arquivo fica disponível sempre que necessário. A digitalização é resultado de uma parceria entre a Anvisa e o Ministério da Economia. Augusto aprovou o novo sistema. A gente já faz muita coisa pela internet, não precisa sair de onde você está, já ganha esse tempo, esse esforço. Então, é mais um serviço que a gente pode usar à distância. O Brasil é o primeiro país a oferecer um serviço online e gratuito de emissão desse certificado, que é exigido em mais de 100 países. Com a medida, o governo deve economizar mais de 120 milhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, aqui em Brasília, o aeroporto internacional é o único aeroporto que eles têm em todo o estado de Goiás e adjacência. Você tem que ir até o aeroporto, você tem que ser vacinado no teu município, andar 300, 400 quilômetros, chegar no aeroporto, pegar uma filhinha, que são 2 mil por dia, para tirar e voltar para a sua casa. Nos próximos 24 meses, vamos converter mais de mil serviços públicos em serviços digitais. Serviços com mais transparência, mais eficiência, mais possibilidade de acompanhamento, de melhoria de gestão, de ganho de efetividade para a população que está lá na ponta. São os nossos pagadores de impostos, aqueles que dão a receita, que permite ao governo fazer melhores políticas públicas. O lançamento do novo serviço digital foi feito durante o evento, em comemoração aos 20 anos da Anvisa. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde foi criado em 1999 e regulamenta assuntos ligados à saúde, como, por exemplo, permissão para medicamentos serem comercializados no Brasil, assim como cosméticos e agrotóxicos. A Anvisa faz 20 e com certeza fará 20, mais 20, mais 20, crescendo tecnicamente. A ciência se impõe. Não existe pergunta que não possa ser feita. Não existe evidência que não possa ser questionada e solicitada. Agora, a Anvisa não pode ser um entreposto comercial burocrático, onde um país planta dificuldades para que as pessoas possam empreender, investir, sabendo da estabilidade das regras e estabilidade das leis. Atestar, garantir padrões de qualidade, eficácia e segurança. Papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fiscaliza diversas áreas do nosso dia a dia, como alimentação, remédios e cosméticos. Hoje, a Anvisa completa 20 anos. Você sabe com o que a Anvisa trabalha? Medicamentos, liberação de medicamentos, escaleração de medicamentos, e enfim, tudo aquilo que o ser humano consome, a Anvisa é a fiscal número um dessa matéria. É isso mesmo, seu Ulisses. A Anvisa é a responsável por avaliar se os remédios são eficazes, se foram testados e se não oferecem riscos à saúde. E não é só isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também fiscaliza os agrotóxicos, a composição dos cigarros e se os cosméticos estão dentro das normas. Tudo para garantir a saúde de todos. É a Anvisa também que controla as vigilâncias sanitárias de todo o país. E assim, fiscaliza se a comida vendida nas ruas é de qualidade. Tem restaurantes que, às vezes, é bonito por dentro, mas lá dentro, Jesus sabe, né? Fora é bom, mas por dentro você vê só a sujeira, as coisas tudo bagunçadas, aquela coisa toda, porque tem lugar que é dessa forma. O consumidor em si, ele não tem como adentrar, por exemplo, numa cozinha industrial, dentro do recinto comercial em si. E, logicamente, um órgão de controle, ele tem como fazê-lo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada há exatamente 20 anos e, desde então, renovou a forma de cuidar da saúde do país. Foi a Anvisa que estabeleceu o mercado de genéricos, que permite que os brasileiros possam comprar remédios seguros e bem mais baratos. Não interessa ter remédio eficaz, seguro e com qualidade se não houver acesso à população desses medicamentos. E nós participamos, inclusive, da publicação da primeira portaria sobre política de assistência farmacêutica no Brasil. Para comemorar os 20 anos da agência, hoje foi feito um debate entre todos os ex-presidentes que passaram pela empresa, além dos atuais diretores. Também foram entregues troféus do primeiro Prêmio Anvisa, que reconhece os trabalhos desenvolvidos pelos funcionários. Um reconhecimento ao trabalho da agência responsável pela regulação de setores responsáveis por 25% da soma de tudo o que é produzido no país, o PIB. Apesar de ter 20 anos, hoje ela é reconhecida a nível internacional como uma agência segura, uma agência que deu robustez à indústria brasileira. Quando ela foi criada, as 10 maiores empresas de farmacêuticas do Brasil, 9 eram estrangeiras, hoje 5 são brasileiras. As empresas brasileiras conseguem hoje comprar e montar plantas no exterior, exportar, produzir, registrar medicamentos em outros países. Um novo serviço dos Correios vem para facilitar a vida dos consumidores que querem comprar produtos em sites nos Estados Unidos. Há 10 anos, a empresária Suzy compra produtos como maquiagem, acessórios, polivitamínicos em sites e lojas virtuais nos Estados Unidos. Eu compro variado. Quando eu gosto, encontro aquele produto inusitado que a gente não encontra aqui. Eu costumo comprar acessórios, roupas, produtos para ginástica. Assim como o Suzy, 21 milhões de brasileiros compram em sites internacionais, o que representa uma movimentação de 2 bilhões de reais por ano. De acordo com o governo, a possibilidade de ter acesso a produtos internacionais não disponíveis no Brasil é um grande desejo dos consumidores brasileiros. E para facilitar esse acesso, os Correios criaram uma plataforma virtual de compras. Esse é um primeiro passo de várias outras iniciativas importantíssimas, que não necessariamente precisam estar encabeçadas pelos Correios, mas que os Correios se colocam como parceiro e como o grande provedor logístico de todas essas soluções inovadoras que porventura apareçam. A gente imagina crescer o comércio internacional, crescer as remessas para o Brasil, logicamente com isso aumentando o volume de encomendas tratadas pelos Correios aqui no Brasil. O portal Compra Fora funciona da seguinte maneira. O consumidor faz um cadastro no portal. A ferramenta oferece um endereço nos Estados Unidos junto com um número identificador para que qualquer residente no Brasil possa receber as encomendas compradas via internet. A mercadoria será enviada pelo vendedor ao armazém americano. Após o pagamento dos impostos e serviços, o produto é encaminhado ao Brasil e entregue no endereço destinatário. O consumidor tem todas as facilidades, existe um simulador, inclusive, do cálculo do imposto. O valor do despacho postal já é cobrado na origem, o valor dos impostos já é cobrado na origem, o que facilita muito o desembaraço aqui no Brasil. E quem gostou da novidade foi a nossa personagem Suzy. Com certeza aumentará, eu irei fazer mais compras, porque dessa forma viabiliza muito mais a quantidade de produtos que a gente vai adquirir. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-8787. Acompanhe agora um resumo da reunião do Conselho de Governo, realizada na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Nós analisamos toda a situação de Brumadinho. Estão sendo tomadas todas as medidas para mitigar, para diminuir os impactos e o sofrimento da população. Ontem, o Comitê de Crise e o Conselho de Crise se reuniram, emitiram duas resoluções importantes. A primeira exigindo que imediatamente se inicie a revisão de todas as barragens no Brasil que são de alto risco. E também se revise todos os planos emergenciais dessas mesmas barragens. E o governo estabeleceu também um grupo de trabalho que vai fazer a atualização da Lei de Segurança de Barragens. E continuamos, enquanto Governo Federal, dando ao governo de Minas, que é quem tem o comando da operação, todo o suporte estrutural para que a gente consiga enfrentar isso da melhor maneira possível.